Vou ajeitar aqui pra gente se falar e fica tudo bonitinho, né gente? Tudo bem? Até que enfim, né? Eu venho com vídeos de comprinha. Faz tempo que eu não faço vídeos de comprinha porque eu não tenho comprado nada. Quase sempre espero as rebaixas e pra quem tá chegando agora no canal, eu vou repetir porque tá sempre chegando gente nova. Eu moro na Espanha, na cidade de La Corunia e nós temos duas grandes rebaixas aqui que é em junho, começa dia 24, 25 de junho e a outra é em janeiro, a partir do dia 6 de janeiro, depois de Reis. Inclusive tem coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei fora da rebaixa e na rebaixa já está com menos 10 euros. Dá uma raivinha, mas eu normalmente espero pra comprar na rebaixa. Só tem coisas assim que eu gosto muito e eu digo isso daqui não vai entrar na rebaixa ou quando chegar na rebaixa, porque nem tudo entra, a maioria sim. Chegar na rebaixa não vai ter. Como esse conjuntinho que eu tô, vou mostrar pra vocês. Quem me segue no Instagram já viu. Olha só esse conjuntinho, gente. Ele é muito bonitinho, tem um tecido tão gostosinho. Ele é muito confortável. E esse daqui eu comprei fora da rebaixa e eu paguei 29,90 por cada peça. 60 euros saiu esse conjuntinho. Não era o conjunto. Você pode comprar separado e fazer o conjunto, né? A blusa. Eu poderia ter comprado o número menor, mas eu acabei comprando, porque eu tenho mania de comprar tudo muito grande pra mim. Às vezes até tenho que trocar. Olha só, gente. Que bonito que eu comprei esse vestido daqui. Eu comprei pra agora pro verão, pra ir à praia. Esse verão e os próximos. Esse tecido é aquele tecido que aqui a gente chama Lais. No Brasil a gente chama de Cambraia, que é bordadinho. Eu não sei se tem outro nome. Gente, olha só pra vocês verem a rebaixa. R$ 49,95. E aí eu paguei 25 euros. Isso daqui eu posso usar fechado, com um vestido de praia, com biquíni. Ele aberto por cima de um shortinho, de uma bermudinha ou de outro vestido. Ou fechado com um vestidinho desses que tem de alcinha. Eu tenho aqui por dentro. Esse daqui que eu comprei, que é o mesmo tecido desse daqui, a mesma cor. Eu só fui me dar conta quando cheguei em casa com esse. Porque primeiro eu comprei esse. Depois eu comprei esse daqui. E aí eu só me dei conta depois. Esse aqui eu já vesti também, mas eu botei a etiqueta de novo pra eu lembrar o preço. Esse não tava em rebaixa. E agora nas rebaixas, quando eu vi lá, ele diminuiu 10 euros. Esse daqui não entrou nas rebaixas. Tem dele na loja ainda, tinha, mas não diminuiu. Então tem peças que não diminuem. Olha, R$ 30,39, né? É R$ 40,99. Ele R$ 39,99. Um vestido, um chemisier. Eu posso usar ele assim, como vestido. E usar aberto como um cardigan. A gente usa bastante aqui por causa do clima. Ele tem um lado maior que o outro. A gola tem um lado que é maior que o outro que quando eu provei aqui. Porque eu não provei lá, que a gente pode trazer e provar em casa. E se não quiser, vai lá e devolve. E recebe o dinheiro de volta. Aí quando eu olhei, eu digo, meu Deus, tá errado. Não. É porque o bolso é mais em cima do que mais embaixo. Inclusive, eu usei ele com esse conjuntinho. Ele por cima desse conjuntinho. Ficou super legal. E é uma peça que eu vou usar muito. Esse aqui foi meu chazazinho. Tem nada no vestido, né, gente? Olha, ele tem botãozinho na frente. Esse foi de 20 euros. Ele não foi na rebaixa. Eu comprei antes da rebaixa. Uma semana antes. Porque eu sabia que na rebaixa talvez não tivesse meu número. E quando eu olhei no site, tem. Ele baixou 10 euros. Tá por 10 euros agora. Era 20. Agora tá por 10. Mas só tinha o tamanho pequeno. Então já não ia me servir. Ele é rosa seco. Ou como a gente chama aqui, rosa palo. Assim, bem compridão. E tem uma fenda aqui na frente. E do lado também. Agora eu vou... Ah! Deixa eu mostrar esse outro da Sarah também. Olha só, gente. Esse macacão. Que é uma cor parecida com essa daqui. Que parece que eu dei pra comprar verde, né, agora. Eu gostei muitíssimo. Ele é compridão. Assim. Folgadinho. Eu botei com a jaquetinha pra cima. Ficou super 10. Gostei muito. Tem bolsinho aqui do lado. Ele é uma malha bem gostosa. Tá vendo? E ele era de 30 euros. Eu paguei, olha só. 18 euros. Pra na loja Mango, eu peguei esse cardigan. Que ele é muito lindo. A cor dele tá, assim, super neutra. A gente tem sempre que ter esses casaquinhos aqui, gente. Eu posso usar fechado ou aberto. Esse eu paguei 15 euros. Rasgou aqui a nota. E na Mango, eu peguei esse sapatinho. Que delícia esse sapatinho, gente. Foi 29 euros. O valor dele normal era de 30... Era de 40 e 5. Aí depois passou pra 39. E eu paguei esse daqui, ó. 29,99. 30 euros. E ele é... Sustenible. E é pele. Olha só esse conforto isso daqui. Vou botar no pé pra vocês verem. Olha só, gente. É uma delícia esse sapatinho. Olha o conforto. Ele dobra o pé. Fica muito bonitinho. Daqui é da Zara. Já tá acabando, tá? Peguei esse tricôzinho. Olha, gente. Era 20. Paguei. 6, né? É pra eu colocar com as camisas brancas. Ou uma blusinha também. De malha. Por dentro. E com a camisa branca também. Fica super lindo. Ele é... Um cinza azulado. É uma coisa assim. Lá na Zara eu peguei esses perfuminhos. Na verdade, eu peguei mais. Eu peguei mais outros dois. Mas eu acho que eu já botei numa bolsa ali. Porque são presentes. E aí eu acabei esquecendo de trazer. Esses dois daqui de baixo. Esse daqui. E é esse também. Esse tá fechado ainda. Esse eu peguei pra mim. Que é o Tuberose Summer. Eles são toaletes. Tanto esse quanto esse daqui. Só que esse daqui é outro. É mais forte. É o oriental. Mas tem um toque assim. Bem gostoso. É mais adocicado. Esse aqui eu não vou ficar pra mim. Eu vou dar um presente. Esse daqui é aquele perfuminho de você fazer assim. Sabe? Tomar banho com ele. Porque é tipo uma água de colônia. Fica aquele cheirinho gostoso. Ele custava R$10,95. Aí tava a etiqueta R$7,99. Quando eu passei no caixa. R$5,99. Nem queria, né? Aí eu queria mais. Mas aí já não tinha na loja. Aí lá na... Ah, tem isso daqui. Ah, isso não foi da... Ah, isso daqui. Eu comprei só a calcinha. Olha que calcinha bonita. É de biquíni, né? Só a parte de baixo. Porque eu tenho um verde. Que combina. É desse tom de verde. Aí eu vou fazer o joguinho. O conjuntinho. Eu gostei muitíssimo. Uma malha bem gostosa. Ele foi R$14,99. Comprei pijaminha lá na Atiem. Olha só. Atiem é H&M. H é at em espanhol. Então na Atiem. Comprei esse pijaminha. Que é assim, ó. Com essa malinha candelada. Com beijizinha. Um café com leite. Assim, bem folgadinho. Eu já peguei o maior que tinha. Porque eu sou assim exagerada. Já pego logo tudo grande. Ficou folgado. O outro menor. Eu acho que tem. Eu fiquei com medo. Mas vamos lá. Com esse daqui. Ficou bem folgado. É um conjuntinho de shortinho com... Porque as meninas aqui já sabem que eu gosto de dormir de pijaminha. Pijaminha ou camisolinha. Sempre tem. Tem o inverno. Tem o verão. Tem o outono. Porque aqui a gente tem climas definidos, né? E esse não foi de rebaixa. Foi esse valor aqui, ó. R$20,00. E tinha outra colar que eu gostei. Só não trouxe porque não tinha meu número. Era tamanho P. Aí também já é demais, né? Eu queria usar P. Foi na Mango também. Eu já mostrei da Mango. Esse daqui foi da Mango. Olha essa blusa, gente. Essa blusa não tem nada, né? É uma blusa assim, encanelada. Mas é uma blusa coringa pra ter no armário. De um lugar que faz um pouco de frio. Pelo menos a gente tem que ter uma blusa dessa. Olha essa malha daqui, ó. O decote que ela é mais bonita. Olha essa malha. Que delícia. E quanto foi? Quanto foi? Gente, eu paguei. R$5,99 por essa blusa. Ela custava R$20,00. R$19,99. Então, assim. Eu já tenho uma quase igual essa. Igual. A diferença é o decote. Mas a minha, coitada, bate, viu? Desde que eu cheguei aqui que eu tenho. Então, assim. É coringa. Tá aqui. Ah, tem essa blusa daqui. Peguei lá na Massimo Dutti. A Massimo Dutti é do mesmo grupo da Zara, tá? Eu acho que são 11 ou são 12 lojas do grupo. E olha. Eu peguei uma blusa de linho. É blusa, tipo camisa. Cambraia de linho. Um pouco assim, transparente. Um tom de uva. Um uva meio fosco, sabe? E olha o modelo dela como que é. Ela tem essa manga raglan. Que tem um corte aqui. E essa blusa. É uma blusa, assim, que eu queria mais arrumadinha. Um dia que eu quero botar com calça jeans. Com esse sapatinho mesmo. Não é com o mocassinho. Fica super bonitinho. O preço. Que é o mais interessante. Que vocês gostam de saber. Custou 20 euros, gente. 19,90. A Massimo Dutti, ela é do grupo da Zara. Mas, ela é mais carinha as coisas, sabe? É uma loja que eu gosto muito. Ela tem um estilo mais clássico. É casual, sabe? Assim, casual chic. Assim, as roupas de lá, eu me identifico muito. Gosto muito. Olha, que é essa loja daqui. Massimo Dutti. Olha a blusa bonitinha, né? Bordadinho aqui. E agora, eu vou mostrar pra vocês meu presente de aniversário. Já tá acabando, viu, gente? Ó, aproveita e já deixa aquele like. Quando eu tiro da bolsa, isso. Bom, gente. Esse daqui é meu presente de aniversário. Que eu amei. Quando eu vi, bati o olho. Passei lá. Dei uma provadinha. Tô, assim, amando os tênis. A gente chama aqui de deportivas. Não posso ver uma que eu quero. Eu passei tanto tempo usando salto. Eu usava tanto salto. No Brasil, eu tinha um par de tênis pra, assim, um dia eu vou fazer uma caminhada. Ou se eu vou numa academia. E nada mais. Aqui, eu não consigo botar um salto mais na minha vida. Eu ia dançar. Eu trabalhava de salto. Eu passava a noite dançando. Dançava forró de salto. Só pra vocês terem ideia. Eu amei. Eu gostei muito das cores. Ele tem couro. Por aqui. Tem uma mistura. Aqui tem outro. Aqui é couro. Aqui é pele. Enfim. Uma mescla aí. As cores estão bem bonitas. Eu falei pra marido. Ele perguntou. O que é que você quer? Você me diga pra eu não errar. Ele gosta quando eu digo. Eu falei. Ah, um tênisinho. Tinha lá na Massim Dut. Que eu gostei. Até falei pra ele. Esse aqui não foi de rebaixa, não. Você não quer esperar rebaixa, não? Porque a gente comprou no dia do meu aniversário. Que foi 18 de junho. Você não quer esperar, não? A rebaixa começa a partir do dia 25. Aí ele. Não, é seu aniversário. É seu aniversário. Eu não vou esperar rebaixa. Eu vou lhe dar. Eu digo. Então tá bom. Aqui foi o meu presente de aniversário. Que eu me dei. Eu mesma. Eu sempre me dou um presentinho de aniversário. Todo ano. Ano passado eu acho que eu comprei outra bolsa também. É uma que eu uso aqui. Tô usando muito ela no dia a dia. Já é bolsa mais assim. Bolsonar. Assim, né? Que foi dessa... Da mesma marca. Essa aqui. Aí eu tava precisando. Uma bolsinha. Eu tenho uma pequenininha. Mas a bichinha já tá tão batidinha. Quebrei a unha. Aí o cantinho. Aí eu tava querendo uma blusinha assim. Pra eu ir... Quando eu quisesse... Saí com pouca coisa. Só com a minha carteira. Com a chave. Aí eu saí pra jantar. Pra passear. De dia, de noite. Qualquer hora. E eu comprei essa daqui. Pedi essa daqui. Quando chegou eu achei muito pequenininha. Né? Porque ele tem no site. Eu comprei no site. No site oficial da marca. E... Tem as medidas. Mas na hora que você vê é diferente. Eu achei muito pequenininha. Mas é tão bonitinha. Eu achei lindinha. Olha só. Olha. Bem discretinha. Porque eu gosto assim. Sem muita informação. Gostei demais. A tira dela. Tem muito buraquinho. Eu posso botar de vários tamanhos. Ela. Olha. Assim. Posso colocar ela na transversal. Desse tamanho mais comprida. Posso subir. Aqui as meninas usam muito assim. Bolsa assim. Tá super na moda. Usar bolsa curtinha. Mas comigo eu acho que não pega bem não. Esses dois aqui foram presentes. E presentes a gente não diz o preço. Presente a gente não fala o preço. Bom. Esse daqui eu peguei antes das rebaixas. E quando eu olhei no site. Rebaixou. Rebaixou um valor. De creio que quase 30 euros. Rebaixou. Mas. Eu digo. Tá bom. É meu presente. Então não tem problema. Bom gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram. Por favor. Deixa aquele like pra mim. Compartilha se vocês quiserem. E a gente se vê com outro vídeo. Logo mais. Eu tenho coisas de casa pra mostrar pra vocês. Tá. Mas eu vou fazer outro vídeo. Senão a gente não sai daqui hoje. E vocês não ajudem me. Beijo. Tchau. Tchau.